From far and luck, oh Canada, we stand on guard for thee Oi, aqui, hoje é quinta-feira, dia de Projeto Literário E você se lembra qual é o livro que nós estamos estudando no Projeto Literário? Ah, muito bem, é o livro Sanduíche da Maricota Agora, na atividade de hoje, eu queria pedir para que vocês desenhassem o sanduíche preferido de vocês A Maricota está lá com os animais, cada um sugeriu um alimento para colocar no sanduíche Agora, e se fosse o sanduíche de vocês? Como seria? Então eu quero saber como seria o sanduíche preferido de vocês Vocês colocariam dentro desse sanduíche, tá bom? Então, um beijo, espero que vocês se divirtam fazendo E a gente está com muitas saudades de vocês Beijo Tchau Tchau